Então pode ser com a física mesmo Fala minhas princesa, fala meus parça, beleza mano? E aí, hoje a gente vai reagir a Atila KW e bora lá Vamo lá, reagir a Atila KW Vou deixar a física Algum lugar, daqui do lugar, né? Bom, vamo lá, 3, 2, 1 e... Tem que dar play no vídeo, né? Antes Vamo lá Me perdoe o seu vídeo, tá em pé, tá? E aí Tain Música A Vinciana Físima Vamos lá. Se vocês quiserem, nossa senhora, gente, do nada, deixem nos comentários aí que no próximo dia eu gravo e no próximo dia, no próximo do outro dia eu posto o vídeo, tá? Valeu, tamo junto, galera. Fui. E aí 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 E aí